e aí 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 bora jogar bom galera mais uma vez trazendo aqui o jogo para vocês de novo quero agradecer o grande apoio que vocês deram primeiro vídeo um enorme apoio todo mundo gostou falou traz mais a usar isso aí fazer esse vídeo quase que seguido do outro e esqueci de pô desgraça negócio para abrir aqui até me avisaram cara tem que ficar lá senão vai abrir não esqueci cara eu coloquei só agora não tem nem como mentir ela tá uma hora e cinquenta e nove mas tem problema a gente vai abrir isso aqui conforme der três horas duas horas aqui vai ficar bom só amanhã se quiser abrir agora lá 24 ostras ostras vamos jogar mais um pouquinho então com esse bichinho aqui vamos ver se a gente sobe para o level 3 vamos lá e te e te e te e te e te olha tem um caminho ali em cima podia pular da água né vai mano você só realities que o serviço desce desce os óculos mesmo com umas um comment pod taxes e um não aperfeiço tem bagunsocial me sacou me disse hanным no sure same retard e se a gente viu é uma coisaさ que a gente viu eu fico que 안돼 para o lado ai tipo de troca de tão vaga aí fica trigo é uma coisa é uma coisa como um manhã oh bicho e cara se a gente e ele tava grande e com a proteção com escudo que é estranho porque esse escudo aí dá quando você tá pequeno né talvez seja um poder dele vai pega aí olê 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 o fuck caraca vai tá difícil hoje em galera jogar um pouquinho aqui vamos ver se a gente consegue destravar o level 3 consegue também mais algumas peças né a gente conseguir mais algumas peças a gente conseguir a transformação e aí vamos na croca caraca vem tá sinistro né nossa essa desgraça desse negócio deixa eu virar a câmera aí pronto vamos vir aqui porque porque ali fica perto do botão eu tava com medo de relar no botão por isso que eu tava relando ah não cara nossa que mal que eu tô hoje velho aí eu quero pegar o negócio para abrir esse daí ó tamanho do mostrão velho da louco João vamos lá vamos lá vamos lá gota 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 nossa tá ruim cara jogar vamos lá galera a gente vai experimentar a jogabilidade diferente agora vamos ver vamos ver vamos ver não aqui você aqui ele vai ele vai ai manjei isso aqui é para jogar para jogar aqui ó gota você quer para você jogar nossa mas tá dando lag é para você jogar clicando para onde você quer que ele vá é perigoso isso aqui aqui ó opa vai vem um cocôzinho precisa esse aqui é diferente do outro você tá vendo que tá aparecendo um negócio é óbvio que é diferente do outro né você tá vendo que tá aparecendo uma marquinha na tela nossa mas tá lagado vem como tá lagado esses servidores gringos esses pontos aí eu sempre normalmente eles são lagados mesmo né é uma desgraça aqui é um dos defeitos desses jogos dali no botões ponto aiu vem filhotes iiii iiiiii iiii iiiiI iiii sai daqui mano dividiu dividiu tá vindo outro cara aqui em cima quero ver você pegar pega nos agora tava vindo outro cara ali em cima hahaha esse aqui você tem que ficar clicando cara tá ligado você clica pra onde você quer que ele vá na verdade você não tem que ficar clicando você clica e fica esperto né para mudar direção tô chegando tô chegando gota 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 a mano coxa o vim pra cá nossa senhora velho eu queria pegar um filme aqui ah peguei eu contei tataruga maldita agora tá bonita em hora em nona em ver se a gente chega no ranking 10 semana tem um bichão gigantesco ali mano outra coisa 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 não caraca tomou um choque que sorte que eu levei agora que tomou um choque e me comer velho e já era já tinha dado dado o finalizado já nossa tem um monstrão a gente ficou em oitavo tá esse controle que não é melhor forma porque porque sua mão fica na frente da tela a gente completou aqui também deixa eu só pôr outro controle e eu vou desse lado a gente vai jogar com outro outro botão vamos ver se aqui vamos lá mais uma pecinha opa tá quase cara tá quase para abrir aí nova evolução ganhamos ganhamos cara fish quest your quest unlock piranha evolution a evolução da piranha a gente ganhou e aqui ó a gente ganhou a e aqui ó a gente tem que se transformar eu não tenho nenhuma eu não tenho nenhuma ostra cara compete evolução abra piranha precisa de cinco outros não tem que a gente conseguir uma outra a gente vai lá tentar completar isso aí eu não tenho outra para completar isso aí cara não adianta jogar vamos lá galera vamos lá vamos ver se a gente consegue e melhor dessa vez aqui gotcha 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 a cozinha a não explodiu velho vamos lá vamos lá vamos ver eu tô dando a volta ali né ah fui de frente é porque tem esse lance do da da volta que ele dá ele não ele não fica andando em linha reta quando você quer mudar direção ele não muda assim instantâneo ele tem essa essa voltinha que ele dá então você tem que calcular já olha que leg velho tem que calcular com essa voltinha esse jogo tá alagado pra caraca isso é um problema porque a gente morre muito fácil olha a gente consegue ficar dando a volta nas bolinhas e não come as bolinhas meu deus do céu sabe o que isso aqui tá parecendo quem jogou o sport tá parecendo muito aquela fase inicial do sport maluco que treta vocês viram lá pau de dar em doido mané caraca vamos lá vamos lá que a gente precisa a gente achou já 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 a gente já completou nosso objetivo que era pegar aquela evolução a gente achou as quatro por que esse cara tá com um escudo não entendo isso escudo só só cata quando você nasce vem aqui vem aqui aí pronto comer comida comer comida ervilinha então aparece a primeira fase do sport aqui né cara a primeira fase do sport podia ser um ponto aí ou muito legal né cara é uma pena que aquele jogo nasceu acho que na época errada ele é um jogo que na época que ele saiu ele foi considerado muito ruimzinho e hoje ele é considerado um clássico vai problemas todo mundo que jogou corte quem jogou corte quem não jogou gosta ai 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 Como que eu faço pra comprar esse aqui Deixa eu ver É dinheiro vivo Esses caras estão de sacanagem Sério mesmo que é dinheiro? Ah, mano Esses estão de sacanagem comigo Join? O que é isso? Vamos ver Battle? Battle? Vamos ver esse aqui O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso A competição X1 é um X1? É, eu acho que é um X1 Vixe, o cara já veio na seca Quem faz mais? Não sei, não entendi Vamos nessa Vamos tentar A gente precisa ganhar pelo menos uma Caraca, caraca, maluco Foi na sorte essa Foi na sorte Muito na sorte Ah, mano Vai, 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 vai Vai, mano Aê, aê, aê Vem aqui você Que eu acho que eu posso comer você Vem aqui Vem aqui, cara Não vai doer não Olha o tanto de ervilinha Yes Tá, eu tô em primeiro Tô em segundo Tô em segundo Talvez seja Talvez seja uma boa Esse aqui Esse modo aqui Ah, não, mano Não Não acredito Não acredito Não consigo acreditar Não consigo acreditar nisso Caraca, a gente cresceu A gente Ué Como assim a gente Nasceu grande Ah, meu Deus do céu O que que aconteceu aqui Padim, pade Se escomir aqui Ah Ah, mano Bichão ali Tá, a gente Tá no meio Tá no meio, galera Tá no meio Tá na treta ainda Isso Isso aí Aqui, aqui, aqui Aê Gocha, 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 Gocha Gocha Deixa eu Vamos lá, vamos lá Cerca, cerca, cerca Cerca Aê, Gocha Aê, já voltou Isso aí Top 4 Top 4 Top 4 Esse aqui, ó Vamos cercar ele Ixi, que leque foi esse Vamos cercar ele Descer devagarinho ali Aí Criptop, sobe Vamos lá, vamos lá Aqui, aqui, aqui Vai, mano Ah, não Dividi na hora errada Ainda bem que eu dividi com mim ainda Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Time's up Ficamos em segundo, mano Chupa, mané Level 4 Deficiental turns 10% smoth Smoth Ha, 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 ha Tome Que Pra abrir agora eu tenho que assistir um vídeo Alright, deixa eu assistir o vídeo então Um joguinho de tiro Tá Nossa, você é boladão, hein O cara com a torre tinha uma pistolinha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Bobaio Strike Aê, galera Beleza Beleza, galera, já assisti aqui Vamos ver o que vai sair daqui Ah, a gente já tá abrindo ali A tartaruga São 16 pra abrir a tartaruga Ganhei uma grana Beleza Quero ver se vocês adivinham qual foi o jogo que apareceu lá no vídeo Se vocês jogam no celular, vocês sabem que jogo que é Vocês vão adivinhar que jogo que é Um jogo que vai aparecer propagando toda hora Toda hora, velho Meu Deus Ah, tá, beleza Bronze Tears A gente já pode jogar só daqui a duas horas Olha lá, a gente tá em segundo Na última ronda que teve Daqui a 12 minutos vai ter outro Muito bom, cara O que que é isso aqui? Cinco cards ali Não tem nada Tem um presente ali E vamos voltar na mente, né? Vamos voltar pra cá Bom, galera Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Galera, a gente jogou aí três rondas As primeiras eu fui ruim pra caraca, mano Mas as últimas aí eu fui um pouquinho superior Conseguindo ficar entre os primeiros Fiquei até em segundo no campeonato ali Certo, mano Deixa eu ver aqui Aqui é o nosso querido shopping, né? Mas eu não quero não Porque esse daqui É esse aqui, não Ó, se vocês tiverem um jogo e quiserem jogar Me digam aí Que aí eu convido vocês pelo Facebook aqui, ó E aí eu ganho 50 ostrinhas Vocês querem ajudar? Ajuda eu E aí eu posso comprar essas coisas aqui Porque são caríssimas, né? O jogo é bom, mas o jogo tá Nem começou o jogo ainda Ele já tá me cobrando dinheiro Pelo amor de Deus Certo, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Conto com aquele apoio mais uma vez de vocês Pra fazer de Itmi uma série Sucesso A série capa do canal, certo? Vamos botar esse IO Na primeira página do YouTube Porque eu vi que tem muito IO Que a galera faz aí E a galera arranqueia bem Manda pra primeira página Pra galera conhecer o jogo E esse aqui ninguém conhece, tá ligado? Então vamos mandar pra primeira página Pra várias pessoas virem jogar com a gente aí Que quanto mais melhor, né? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do jogo Se gostaram, bora dar like Compartilhar e se inscrever Não esquece de clicar no sininho Pra receber notificação Grande abraço E valeu!